Rapaziada, eu pensei que eu já vi de tudo Mas passageiro cagar dentro do carro do motorista? E aí, o que vocês fariam numa situação desagradável, hein? Quando o bagulho não tá bom, é melhor ir pra casa O maluco cagou no meu carro A minha briga com ele aqui dentro foi essa Falei, pô cara, olha só Meu pai já passou por coisa parecida Eu já passei por coisa, cara Você tinha que me parar e falar que tava nessa situação, cara Porque aí eu descia, não ia deixar de te pegar não, cara Eu desci, não ia deixar de te ajudar não Eu desci, eu abri um plástico Eu botava pra você sentar, pô Porra, mas você sentou no meu carro todo cagado E não falou nada, mano Pô, aí é foda Só me falou quando o cheiro começou a subir Ele, não Eu me caguei aqui, mas tá tudo bem Falei, pô, se cagou tá tudo bem? Quando eu olhei o banco todo borrado, já caindo pelas pernas Falei, pô, mano Que isso, cara, tá acabando com o meu dia Ah, mano, caralho Aí, rapaziada Como ficou a situação aí, ó Bosta pura aí, ó No banco do motorista, olha Já pensou acontecer isso no seu carro? Que situação, né, meu? Olha Nossa, meu Que situação Até no tapete, ó Dá pra ver aqui no tapete, bem no cantinho aqui, ó Olha 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 Aqui no carpete, ó Já pensou o fedor que fica, meu? Nossa O passageiro não teve nenhum respeito pro motorista Já era Exala A bosta é preguina, meu Até ele limpar isso daí, meu Nossa, meu Parece que eu tô sentindo o fedor da bosta Aí a situação Nossa, meu E aí, motores O que você faria, hein? Uma situação dessa, hein? As pessoas, às vezes, entram com Com o tênis aí cheio de bosta Suja no carpete Imagina no banco, hein? Que situação Vocês acompanharam Vocês acompanharam aí, né? A nojeira, né? É um fedor Vixe, Maria É complicado, meu É complicado Eu acho que o passageiro tem que ser transparente com o motorista, né? O motorista vai sentir o cheiro, pô Ninguém é bobo Até com os vidros abertos aí, sente Tem passageiro que Sem querer, né? Pisa na bosta Vem aqui Entra no seu carro Sobe o fedor Fica no carpete aqui É um fedor danado, né? Isso é porque é de borracha Você limpa aí Fica o fedor Mas imagina no banco Imagina no banco Já era, meu O dia do motorista Já era Eu acho que o passageiro Devia ser transparente, né? Conversar, né? Com o motorista Pedir pra ele Ó, para, 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 para O motorista vai parar E pronto Caga no lado de fora, meu Nossa Aí que deu pra perceber Ele já tava cagado Piorou ainda Ele tava cagado E entrou no carro do motorista Que situação Só pensou nele Não teve epatia Vamos pensar no próximo, né? Ali é o serviço do motorista Nossa E aí Vocês O que faria Na situação desagradável? Nossa Tá sentindo até nojo Gente Compartilha esse vídeo aí Nos grupos de WhatsApp No Facebook No Instagram aí E eu pensei que eu já vi de tudo Mas cada dia que passa Me surpreende esses passageiros Que situação Viu, meu Tá vendo esse joinha aqui? Aquele famoso like Dá um like aí Pra ajudar aí E compartilha, gente Compartilha aí Que Esse vídeo aí É uma Deu até nojo De fazer esse vídeo Mas eu vou ter que mostrar A realidade aí O dia a dia Do motorista Infelizmente Mas cagar Dentro do carro Rapaz Nossa Que situação Que desagradável É isso aí Fazer o que? Pode acontecer, né? Com você Com outro motorista Tomara que nunca aconteça comigo Mas Tá sujeito, né? Trabalho na rua Tá sujeito É bola pra frente Umas boas corridas Pra vocês Motorista E tenha uma semana abençoada É nóis Tá sujeito